Agora que terminamos mais um ano letivo, quero, na qualidade Secretária de Estado da Defesa Nacional, dirigir-me às alunas e alunos do Colégio Militar e do Instituto dos Pupilos do Exército. Acredito que tenha sido um ano de grandes aprendizagens. Dirijo-me também a todos os professores que contribuíram para o sucesso deste ano. Aproveito também para felicitar o Colégio Militar e o Instituto dos Pupilos do Exército pela renovação do selo protetor, atribuído pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. É a confirmação da excelência das vossas instituições e a garantia para as famílias que as crianças estão a crescer num ambiente seguro. A todas e todos, boas férias. Vemo-nos em setembro.